Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos retomar o tema de técnicas de equipagem de freios. No último vídeo sobre esse tema nós falamos do freio 8. Perfeito, hoje vai ser o primeiro vídeo falando do freio linear ATC. Então vamos lá! Aquele lembrete né pessoal, se você ainda não está inscrito no canal, faça. Para isso é muito simples, basta que você clique no botão vermelho que aparece abaixo do vídeo e também não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações, ok? Bom, começando então pessoal, nós estamos aqui com a cadeirinha, mosquetão mestre e o freio ATC. Para esse primeiro vídeo eu vou estar utilizando o ATC mais clássico que tem, ou seja, ele é bastante regular, né? Ele é totalmente simétrico, ele não tem diferenças dos lados, ok? Então ele não tem grandes mistérios, grandes segredos, legal? E como é que eu vou passar a corda no ATC? Bom, é muito simples, eu vou pegar a corda, a corda que sobe é a corda que está fixa ou que vai para o escalador para quem eu vou dar segurança e vou fazer uma alça, ok? Observem que o ATC, ele está preso no mosquetão pelo arame, ok? Pelo cabo de aço aqui que o segura. E eu vou colocar essa alça que está na minha mão dentro do ATC, observando que a corda que vai para a minha mão de comando, ela está saindo para a direita, uma vez que eu sou desto. Bom, agora sim eu vou abrir o ATC e vou passar a corda para dentro do mosquetão sem retirar o arame daqui de dentro, legal? E agora sim o ATC já está pronto para ser utilizado, legal? Então aqui ele está em uma posição para o rapel simples, a mão de comando sempre do lado da perna e aí eu vou começar a descida. E para dar segurança para um escalador? Para dar segurança para o escalador é muito simples, eu vou estar sempre com a mão de comando próximo à minha perna e se eu tiver que pagar a corda, eu não vou tirar a mão dessa posição, eu simplesmente vou puxar com a minha mão fraca a corda de cima para que ela corra dentro do freio e vou pagando com a minha mão forte, com a minha mão de comando aqui próximo da minha perna. Para recolher a corda, já muda um pouquinho, eu preciso ter o que eu chamo de fase aérea ou a fase superior. Então eu vou pegar a mão que está aqui próximo da perna, vou subir rapidamente e vou descer ela de volta aqui próximo da minha perna, ok? Então eu vou ter que subir e vou descer. Não tem como eu recolher essa corda no ATC estando com a mão aqui embaixo, porque eu vou puxar essa corda e eu não vou conseguir recolher. O ATC ele vai travar, ok? Olha lá, vocês podem ver que o ATC está frouxo, mas eu não consigo recolher. Eu preciso elevar a minha mão para conseguir recuperar a corda dentro do ATC. Não vamos nunca nos esquecer que o mosquetão deve estar travado. E por fim, eu preciso fazer a trava do ATC. A trava do ATC é o nó de mula, pessoal. Já existe um vídeo específico falando do nó de mula no canal, ok? Deve estar aparecendo um cartãozinho no vídeo para vocês. E como é que eu vou fazer o nó de mula no ATC? Eu não posso simplesmente subir a corda e fazer o nó de mula, porque o ATC escorrega, ok? Então eu preciso fazer um reenvio da corda por dentro do mosquetão mestre para fazer o nó de mula. Então eu venho com a mão fraca, puxo essa corda por dentro do mosquetão mestre, agora com a mão esquerda, já segurando na corda, eu posso soltar a mão direita e vocês vão reparar que a corda, essa alça que formou, ela está uma parte à esquerda da corda de tração e a outra parte à direita da corda de tração. E agora, nesse ponto, eu vou fazer o nó de mula. Então eu vou vir aqui, vou fazer o cote, fiz o cote. A gente não pode esquecer que nesse cote a corda que vai para o outro lado, ela tem que estar por trás no cote, ok? Então observem que ela está por trás, ela não pode estar dessa maneira aqui, beleza? Então observem que o cote, a corda que vai para o outro lado está pela frente, ela tem que estar por trás e aí eu vou entrar com a outra parte da corda por dentro aqui, ok? Observem que, uma dica, se vocês fizerem o nó de mula muito longe do ATC, você vai escorregar um pouquinho até que o nó de mula encoste no freio, beleza? E agora sim eu vou deixar essa alça um pouco mais comprida e vou finalizar fazendo um nó simples nessa corda, envolvendo juntamente a corda de tração. Para desmontar é muito simples, eu venho aqui e solto primeiramente esse arremate e agora eu venho com a minha mão de comando e eu venho soltando o nó de mula com a minha mão de comando, porque assim que eu soltar o nó de mula, eu já vou cair direto no ATC. Então eu venho aqui e vou soltando. Vou soltando até soltar. Quando eu soltar, eu já vou cair com o meu rapel ou a minha segurança montados normalmente aí para trabalhar normalmente com um ATC. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você realmente curtiu, dá um joinha, compartilha com o amigo, deixa uma mensagem que eu sempre procuro responder, ok? Se você ainda tiver mais um tempinho, não esqueça de entrar no meu site, que é o www.victorcarvalho.net. Então até o próximo vídeo e um grande abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho